Em pouco mais de uma década, o BRICS deixou de ser uma sigla e virou uma coalizão. Também foi além do que se esperava em termos de desempenho econômico. A previsão inicial era de que o produto interno bruto do grupo chegaria a 14% do PIB mundial em 2010. O número final foi 18%. De certo modo, a velocidade dos BRICS como uma organização, como uma instituição, surpreende alguns. O BRICS agora trabalha para tirar do papel um banco de desenvolvimento próprio que vai financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. No início de junho, a instituição recebeu o aval do Congresso Brasileiro. O banco contará inicialmente com 50 bilhões de dólares, podendo dobrar de volume conforme a demanda. A sede ficará em Xangai, na China, e haverá um centro regional do banco na África do Sul. A presidência, que será rotativa e com mandato de cinco anos, vai primeiro para a Índia. Já o Brasil deve indicar o presidente do Conselho de Administração, que decide sobre planos de investimento e expansão. A Rússia, por sua vez, selecionará o presidente do Conselho de Governadores, que tem como função verificar o cumprimento das diretrizes. Os países que compõem a Organização das Nações Unidas poderão se associar à instituição. Os membros do BRICS, porém, manterão poder de voto de pelo menos 55%. Do ponto de vista político, há um significado que é o esforço de romper, vamos dizer, com a hegemonia das principais instituições ocidentais, no que diz respeito à arquitetura, ou aos mecanismos de governança econômica. É uma tentativa, justamente, de diversificar esse universo e de ter instrumentos, ferramentas como um banco de desenvolvimento, mas voltados para as percepções, necessidades dos próprios países em desenvolvimento. Os senadores também aprovaram a criação do arranjo contingente de reservas, uma espécie de socorro em caso de turbulências financeiras, parecido com o que faz o FMI. O Fundo Anticrise, com capital inicial de 100 bilhões de dólares, só poderá ser usado para problemas temporários na balança de pagamentos, que é o total de recursos que entram e saem do país. É uma proteção, especialmente para os BRICS, e, portanto, uma proposta sem mexer no orçamento e sem impacto fiscal, absolutamente procedente para, de certa maneira, em situações de emergência, os países que pertencem aos BRICS se protegerem de eventuais crises internacionais. Para especialistas no assunto, só o tempo vai dizer se as iniciativas terão o peso desejado. Tudo vai depender do desenvolvimento dessa iniciativa, como que na prática vai ocorrer o crescimento desse banco, especificamente que iniciativas de investimento vão ser contempladas, e aí a gente vai poder observar se esse banco, de fato, vai ser uma iniciativa multilateral com bastante proveito para todos os seus membros e toda a sua clientela, que é o conjunto dos países emergentes, ou se ele terá um viés maior nas iniciativas chinesas e será, então, uma iniciativa que dará uma maior legitimidade para as iniciativas chinesas de expansão do seu poder econômico, de projeção internacional da China. Muito da cara que o BRICS virá a assumir no futuro vai derivar das suas políticas de empréstimo. Ao fazer um projeto de infraestrutura, que tipo de condicionalidades vão ser necessárias, quais vão ser os padrões que você vai exigir, serão os padrões brasileiros, chineses, indianos, você vai ter que discutir tudo isso coletivamente e chegar a uma formulação que vai ser importante.